Fala aí galera, beleza? Hoje então vou dar uma malhada e vou mostrar um pouco pra vocês aí como que é meu cotidiano na academia Vou mostrar um pouco pra vocês a academia, começar a preparar minha mochila aqui agora Pegar meu capacete que tá aqui, né? Olha aqui em cima, não esquecer ele E vamos que vamos, a mochila eu vou encher ela com short, um short limpo, né? Pra quando eu voltar da academia, cueca Aí tem que pegar os tecidos de banho Venho aqui no banheiro e pego minha toalha Pegar agora também aqui o sabonete Sabão e a esponjinha pra tomar banho Então tá tudo aqui, pega só uma camiseta só agora Pra botar quando sair de lá Mais nada, então é isso aí, tô preparando aqui E outra coisa que eu faço também, antes de malhar Eu geralmente como uma banana Tomo meu magnésio aqui Que é muito importante Magnésio, que é o do magnésio Aguinha pra dar aquela fortificada E o que eu faço geralmente também Eu tenho essa creatina aqui, né? Então, creatina pra que serve? Pra te dar mais energia, pra te dar mais motivação Meia colherzinha de creatina Faz mal a ninguém, faz até muito bem Eu recomendo a creatina Só eu venho aqui Mexo aqui com a água Vamos estouradinho, né? Aqui é um pouco E aí E aí E aí E aí E aí Essa daqui é academia Olha, faço minha ginásticazinha de perda de gordura, né? Aí eu venho aqui, ó Meu cartãozinho Tem um cartãozinho Escaneio ele aqui, ó Qualquer Como em qualquer outro lugar, né? Aí aqui tem os equipamentos E o mais legal de tudo Que eu posso malhar Vendo esse visual lá de fora, né? E vendo meus vídeos aqui também Coisa que a academia também tem aqui, ó Essa área aqui de ginástica, né? Que fica um professor na televisão, né? Então, essa daqui é a piscina externa É uma piscina aqui No verão, ela é muito bacana No inverno fica fechada Aqui com a capa aqui por cima E aqui é o chafarizinho para as crianças, né? Quando as crianças vêm aqui brincar E aí pra vocês verem, né? É uma academia popular, né? Com todos esses recursos Tem o topogã ali também Pichão aqui acolchoado, né? Pra que a molecada poder pisar E aqui deve dar tiro, né? Sei lá Não sei como é a tira não Mas deve jogar água separada também Não sei como que é não Muito interessante, né? Uma estrutura muito boa E aqui atrás o pessoal pode fazer piquenique Tem essas barracas Na verdade, essa aqui é a melhor academia Que eu já vim na Nova Zelândia Assim pra... Em termos de... Né? De infraestrutura e... Tem muita opção, né? Falta ter essa piscina aqui De 50 metros, né? Que é a piscina olímpica, né? Já ajuda bastante aí Que eu gosto de nadar Aqui na frente eu vou entrar agora Tem a sauna, né? E o spa Eu vou abaixar um pouquinho o telefone Pra a pessoa não identificar E a sauna Tava tendo a competição aqui pra criança, né? Pra o spazinho Então... Então tem essas duas piscinas semiolímpicas Tem uma desse lado E a desse lado aqui também E uma coisa que eu não tinha visto ainda aqui Engraçado Acho que eu não tinha visto mesmo não Essa piscina aqui também Tem mais de seis piscinas aqui, né? Muita piscina mesmo E tem parada pra ir de ginástica Uma super estrutura, né? E ali o pessoal cai no tobogã Capaz do vestiário Mas se você sai por aqui Se você sai por aqui Tem uma lanchonete Que vende opções de guloseimas aqui, ó Tem esse crispy chicken aqui Wrap Tá com a cara muito boa Os famosos pies, né? Que são os empadões aqui Esse salsa também é muito famoso também Todo lugar tem pra vender Tem um tamanho pequeno Parece um pouquinho mais salgado Mas parece que a qualidade é bem melhor, né? Eles fazem suco também aqui, ó Na hora Então, qual é o seu nome? Então, qual é o seu nome? Minosca Minosca, eu sou de Chile Chile? Ah, que bom! Bueníssimo! Meu nome é Leonardo Leonardo? E as pessoas me conhecem como Leo Leo, 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 Leo Porque eu sou de Rio Porque eu sou de Rio de Janeiro Ah, eu sou de Rio Você pode ver no YouTube Você vai ver me lá? Leo é de Rio Eu tenho um canal de YouTube Aqui a máquina de café Tem vários tipos de café Aqui é a parada de sorvete, né? Então, sorvetezinho aqui, ó Tem de... Maracujá Esse sorvete que é uma delícia Eu vou comprar um desses aqui Esse sorvete é uma delícia Muito bom Tem um passion fruit de chocolate Mas tem outros passion fruit Que era sem chocolate Sorvete aqui, tipo, que bom mesmo, né? Aqui fica a parte refrigerante Normal Aqui tem osso também, ó E aqui tem uma... As mesinhas aqui fora Pra poder sentar aqui Tomar o café E apreciar o dia, né? Galera, terminei aqui a malhação, né? Finalizei já hoje Uma horinha de malhação E agora eu vou partir pra casa Tem que trabalhar ainda hoje Valeu! Até mais aí Tamo junto E não esqueça de deixar aqui o like Curtir o canal É... Tá compartilhando Fazendo um comentário Porque isso pode ajudar bastante aí O canal a crescer E a gente tá mostrando esses vídeos Pra mais pessoas aí Tá bom? Um grande beijo pra vocês aí Felicidades Tamo junto Valeu, galera Até mais! E aí Tchau E aí Amém.